DJ Hildo Marley E o que você me faz? Eu não acredito E na vontade E na vontade Você se borra Se não se encontra só Você vai ser minha amante Vai me ver de vez em quando Eu tenho que ser meu amante Eu disse melhor agora E de não ser meu amante Tem que ser você Vai com merecer E de não ser meu amante Tem que ser você Vai me ver de vez em quando Eu tenho que ser meu amante O ponto do prazer 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 E é Uai E de sabe que você não vai lá na mata Seu coração pode até doer Mas se vira um mato Serenidade consiste em que eu poste E você não acredito Eu venho Devir de vez em quando Eu tenho que ser mole Se não entrar Eu tenho que ser A gente precisa Eu tenho que ser Zalabó, não dê-te sem você Vai por mim, não dê-te É de ser o meu nome, irmão Não dê Zalabó, não dê-te sem você Por mim, não dê-te sem você E com o Carvalho, divulgação E de bombar o meu nome E de bombar o meu nome Dê-te sem você Por mim, não dê-te sem você E com o Carvalho, divulgação E de bombar o meu nome E com o Carvalho, divulgação E com o Carvalho, divulgação E com o Carvalho, divulgação A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Everybody believes If anybody believes I think I'm gonna say I'm gonna If anybody believes I think I'm gonna say I'm gonna I'm gonna Menina louca Vem beijar na boca Vem sentir o gosto do teu novo amor Menina louca Vem beijar na boca Vem sentir o gosto do teu novo amor Que gente sabe Ter um abraço Vem me bala infeliz Que gente sabe Ter um abraço Vem me bala infeliz Vem me bala infeliz Amor, amor Vem me bala infeliz Como se amou, amor Vem me bala infeliz Vem me bala infeliz Aprendeu hoje É irmão do fai Vem me bala infeliz 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 Quero ligar infeliz Vem me bala infeliz Eu vejo Vem me bala infeliz Amor, amor Amor Amor, amor Vem me bala enfim Vem me bala infeliz E vamos amar E vamos dançar E vamos amar E vamos dançar E vamos amar E vamos amar E vamos dançar Dancei, Namazuki, dancei Dancei, dancei Só você, amém, amém Alô, Radiante, Mauro Maurício Maninho Fatia, fatia E toinha, é E vamos amar E vamos dançar E vamos amar E vamos dançar Suque, Namazuki, suque Namazuki, suque Namazuki, suque Namazuki, suque Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Madquimikaze O rei das gravações Vem, vamos dançar 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 Vem, Vem, Vem Vem, Vem Vem, Vem Vem, vamos dançar Vem, vamos dançar Vem, Vem, Vem Vem, Vem, Vem Vem, Vem Vem, Vem, Vem Vem, 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 Vem Vem, 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 Vem A primeira vez que eu te vi Você não me sai da cabeça Soltou a danção de seu nome Não esqueço de você, princesa Não esqueço de você, princesa Pequeno curte, eu não me apaixonei Agora já não vivo sem você Você me deixou muito fácil Eu vou ir gostoso, te ama Eu vou ir gostoso, te ama Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Pode olhar, por favor Pode olhar, meu amor Não me deixe, não, não, não me deixe Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, por favor Te amo, meu amor Não me deixe, não, não, não me deixe Tô questionado, por isso não nada Não pensei mais nada E eu vou me declarar Tô apaixonado Por essa danada Não pensei mais nada E eu vou me declarar Júlia, eu sou louco por você Júlia, eu sou louco por você Júlia, eu sou louco por você Vou me declarar Tô apaixonado Por essa danada Não pensei mais nada Júlia, eu sou louco por você Júlia, eu sou louco por você José Bias Produções Onde são Produções Alô, Sargento Gonçalves Fazendo aquela segurança maravilhosa pra gente Vamos balançar, vamos sacudir Vamos balançar, vamos sacudir Júlia, eu sou louco por você 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 Essa aqui vai ser Júlia, eu sou louco por você Onde eu sou louco por você Júlia, eu sou louco por você Vem cá, esse é o nosso som Vem cá, esse é o nosso som E tá tudo bom, vem logo pra cá e dançar, vem por ti na mão Vem a chavegar, esse é o nosso som pra te atravessar E tá tudo bom, vem logo pra cá e dançar, vem por ti na mão Vem a chavegar, esse é o nosso som pra te atravessar Até o som raiar Vem a chavegar, esse é o nosso som pra te atravessar E tá tudo bom, vem logo pra cá e dançar, vem por ti na mão Vem a chavegar, esse é o nosso som pra te atravessar E tá tudo bom, vem logo pra cá e dançar, vem por ti na mão Vem a chavegar, esse é o nosso som pra te atravessar Até o som raiar Vem a chavegar, esse é o nosso som pra te atravessar E tá tudo bom, vem por ti na mão Vem a chavegar, esse é o nosso som pra te atravessar Vem a chavegar, esse é o nosso som pra te atravessar E tá tudo bom, vem logo pra cá e dançar, vem por ti na mão Vem a chavegar, esse é o nosso som pra te atravessar Até o som raiar Vem a chavegar, esse é o nosso som pra te atravessar Sem querer eu fui me apaixonando por você Foi sem querer, foi sem querer Só na minha mente eu não consigo te esquecer Foi sem querer, foi sem querer E agora não tem jeito, o amor entrou no bem Só nos é esta se amar Agora não tem jeito, o amor entrou no bem Só nos é esta se amar Eu vou fazer você gostar Eu sei que vai se apaixonar Por mim menina, por mim menina Eu vou fazer você gostar Eu sei que vai se apaixonar Por mim menina, por mim menina Sem querer eu fui me apaixonando por você Foi sem querer, foi sem querer E tá na minha mente eu não consigo te esquecer Foi sem querer, foi sem querer E agora não tem jeito, o amor entrou no bem Só nos é esta se amar Agora não tem jeito, o amor entrou no bem Só nos é esta se amar Eu vou fazer você gostar Eu sei que vai se apaixonar Por mim menina, por mim menina Eu vou fazer você gostar Eu sei que vai se apaixonar Por mim menina, por mim menina Eu vou fazer você gostar Eu sei que vai se apaixonar Por mim menina, por mim menina Eu vou fazer você gostar Eu sei que vai se apaixonar Por mim menina, por mim menina Eu vou fazer você gostar Até o dia amanhecer Agarradinho do salão Pegue uma morena e bote em minhas mãos Hoje eu vou de sapó Até o dia amanhecer Agarradinho do salão Pegue uma morena e bote em minhas mãos Você me fascina Você me fascina Com seu olhar 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 E é você que eu amo Sem me amar Mas é você Que me faz feliz Vem, eu te amo demais Você e eu Vem no seu coração Mais doido, uma louca paixão Mas é você Que me faz feliz Vem, eu te amo demais Você e eu Vem no seu coração Mais doido, uma louca paixão Hoje eu vou de sapó Até o dia amanhecer Agarradinho do salão Pegue uma morena e bote em minhas mãos Hoje eu vou de sapó Até o dia amanhecer Agarradinho do salão Pegue uma morena e bote em minhas mãos Você me fascina Com seu olhar 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 E é você Que eu amo Sem me amar Mas é você Que me faz feliz Vem, eu te amo demais Você e eu Vem no seu coração Mais doido, uma louca paixão Mas é você Que me faz feliz Vem, eu te amo demais Você e eu Vem no seu coração Mais doido, uma louca paixão Vem, eu te amo demais 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 Ah, 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 meu amor, vem ser meu cobertor Vou te dar o meu calor, com você quero ficar Ah, ah, você foi embora e queria o meu coração O que é que eu faço agora da fé e da solidão? Preciso de carinho, te peço pra voltar Eu não aguento mais, essa dor vai me matar Vem, meu bem, quero te dar carinho Te dar muitos beijinhos e poder te amar Ah, ah, meu amor, vem ser meu cobertor Vou te dar o meu calor, com você quero ficar Ah, 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 ah Vem, meu bem, quero te dar carinho Te dar muitos beijinhos e poder te amar Ah, 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 meu amor, vem ser meu cobertor Vou te dar o meu calor, com você quero ficar Ah, 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 ah Vou te dar o meu calor, com você quero ficar Vem meu bem, quero te dar carinho, te dar um beijinho, e poder te amar Meu amor, venha ser meu professor, vou te dar o meu amor, com você quero te amar E essa já tá estourada aí, vai, vai, já tô Brad Kamikaze, o rei das gravações A gasolina tá demais, tá parecendo o que é hoje Aumentou o mês passado, agora aumentou de novo Vou ter que botar algo para o meu tanquinho, cheguei Se eu botar gasolina, não sobra nem pra comer Eu chego ali no posto, eu ligo pra novinha Ei, lourinho, hoje eu não quero gasolina, vem Bota algo aqui, bota algo aqui, bota algo aqui, pro meu ponteiro Subi, como é que é? Bota algo aqui, bota algo aqui, bota algo aqui, pro meu ponteiro A gasolina tá demais, tá parecendo o que é hoje Aumentou o mês passado, agora aumentou de novo Vou ter que botar algo para o meu tanquinho, cheguei Se eu botar gasolina, não sobra nem pra comer Eu chego ali no posto, eu ligo pra novinha Ei, lourinho, hoje eu não quero gasolina, como é que é? Vai Bota algo aqui, 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 pro meu ponteiro Subi, bota algo aqui, bota algo aqui, bota algo aqui, pro meu ponteiro Bota algo aqui, 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 pro meu ponteiro É, Pbisca, vamos dançar golejinho com a gata, vai Bred kamikaze, o rei das gravações Já é sucesso instaurado ao vivo Arrocha o pau, vai, vai, foi Meu filho quer comer? Não quero não Meu filho quer beber? Também não Meu filho quer dançar com essa gostosa? Ah, não, não, não Meu filho quer cachaça? Me dê, papai Me dê, papai Me dê, papai Me dê, papai E aí E aí E aí Vai Eu vou te amar Tem um cantando na pelada Na cama toda assanhada Quem comanda é você Tem um cantando na balada A mina tá toda assanhada Esperando pra fazer Fala pro papai o que você quer Fala pro papai o que você quer É amor Eu vou te dar Tem carinho Eu vou te amar Fala pro papai o que você quer Fala pro papai o que você quer É amor E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Hoje é sexta-feira, eu vou pegar meu paredão Vou te levar na vida e escutar esse pangadão E eu me amarro no seu jeito, descendo até o chão Você tá querendo, quer sentir meu pancadão E todo final de semana, eu me coloco a mais hora, tô com o louro e se ver, tem que respeitar a pancada Gatinha vem fazer amor, entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão, escutando meu pancadão Gatinha vem fazer amor, entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão, escutando meu pancadão Hoje é sexta-feira, eu vou pegar meu paredão Vou te levar na vida e escutar esse pangadão E eu me amarro no seu jeito, descendo até o chão Bora, faiuzinho! E pancadão Todo final de semana, eu me clamo que a mais alta, não vou perceber, tem que respeitar a pancada Gatinha vem fazer amor, entra aqui no meu carrão Escutando meu pancadão Gatinha vem fazer amor, entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão, escutando meu pancadão Bora, bora Johnny Play Bora gastar essa grana Johnny Play Bora, bora Jardão Vou te levar na vida e escutar esse pangadão E eu me amarro no seu jeito, descendo até o chão E você tá querendo, quer sentir meu pancadão Todo final de semana, eu vou te dar um camasal, não vou perceber, tem que respeitar a pancada Gatinha vem fazer amor, entra aqui no meu carrão E agora faz o gemidão, vai Escutando meu pancadão Gatinha vem fazer amor, entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão, vai Escutando meu pancadão Bora, cabeludo Bora, gachaça e réu, cabeludo Só aguardando Hein? Olha, não esquece que ali fora tem meu patrão, morilo Morilo do churrasco Bora, Johnny Play Bora, Johnny Play Bota pra mexer, vai Oh, oh, oh Sábado, noite Quero pro xin dançar E a mulherada, dançando sem parar Ela já tão louca, sobe no paredão Louca de uísque Pinto colimado E ela desce, desce, sobe, sobe, desce, desce Desce até o chão Bora, coitada, guia E ela desce, desce, sobe, 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 sobe Sábado, noite Quero pro xin dançar E a mulherada, dançando sem parar Ela já tão louca, sobe no paredão Louca de uísque Pinto colimado Ela desce, desce, sobe, sobe, sobe Desce até o chão E ela desce, desce, sobe, 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 sobe Desce, vai Isso Desce, desce, sobe, 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 desce, desce Desce até o chão Tem mais sucesso pra você Clube dos M Bora caçula Olha menina se eu te pego Pode fazer gostosinho Essa pegada é toda Olha menina se eu te pego Pode fazer gostosinho Essa pegada é toda Vem vina, desce, vina Vem vina, desce, vina Vem vina, desce, isso Vai Vem vina, desce, vina Vem vina, desce, vina Vem vina, desce, vina Vem vina, vem vina Vem vina, desce, vina Vem vina, desce, vina Bota pra mexer, bora cá, tu magou Ui, sacão do favor Bora, Galeiro, estilo capa louca Bora, Marquinhos, bora de outro Ô, me dá vai doce É Olha, menina, seu de pé Vou te fazer gostosinho Cadê o dole? Araçou do paizinho Menina, seu de pé Vou te fazer gostosinho Vem vina, desce em pina Vem vina, desce em pina Vem vina, desce em pina Vem vina, vem vina, vem vina Vai Vem vina Bora, Zé da Galinha Vem vina, vem vina Vem vina, desce em pina 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 Vem vina Bora bolinha, ela tá vendo E a bonha bolinha, ela tá bagunçando Bina, desce em Vina Bina, desce em Vina Bora Samir Bina, desce em Vina Bina, desce em Vina Bina, desce em Vina Bina, desce em Vina Empina nessa, você é pisadão do forró Vambora, vambora Empina, empina Só tem uma louca aqui, ó Vai! Minha de raizou isso aí Pisa do do forró Netlink Banda Larga Tô de zero, velho E não, patrão Joãozinho, tamo junto Bora, sacurinho, bora, chega pra cá, menino Essa é a misericórdia, patrão Menin que amostra, tamo junto, tá rochando aí Vem que vem, vem Arrocha, maninha, bora, bada, lute E dança, dança, dança Vambora dançar E o forró começou E a galera vem pra cá E dança, dança, dança Vambora mexer Estourei a lâmpada Só pra dançar com você Vem que vem Dança do meu lado, dança até embaixo Dança do meu lado, dança pra valer Ela tá dançando, ela tá manhando Ela tá pirando, esperando pra valer Mas ela me olhou Ela já pirou Vem dançar comigo E dança, meu amor Vem dançar comigo Que eu quero ver Arrocha aí, menino Vai E olha aqui Dança, 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 dança E a galera vem pra cá E dança, 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 dança Estourei a lâmpada Misturei a lâmpada Só pra dançar com você Vem Dança do meu lado, dança até embaixo Dança o rebolado, dança pra valer Ela tá dançando, ela tá manhando Ela tá pirando E agora eu quero ver Mas ela já pirou Ela já manhou Vem dançar comigo E dança, meu amor Vem dançar comigo Vem dançar comigo Vai pra cá, menino Arrasca Sabe zero game pra galera Essa guria, patroteira São gravações, tamo junto Vai batom, titio, coelho, sané São chão, menino Essa coisa boa Sabe zero game pra galera Chega junto Eita, neguinho Bora meu velhinho Bora meu velhinho Sucesso ao vivo aí, menino Sabe zero game pra galera Pra chegar junto Bora sacudir Não, não Arrasca O nome dele é Choque, degra Zando chaco no sistema Menino, amor demais Bora só eu Meu parceiro E olha o velhinho E olha o velhinho no meio do salão A tragédia A tragédia A tragédia Perguntei Os pinhaços do velho Olha o patrão X, X, X O cavale é o nome dele Quebrou os pinhaços do velho Vai quebrou os pinhaços do velho Nossa, na boa do canto doce Tamo junto Olha que o velhinho no meio do velho E olha o velho travo O velho travo O velho travo E tá no meio do salão O velho travo O velho travo Acunha, acunha, acunha Saconê Sucesso ao vivo Passa a cura e menino Chega junto Isso Cé que é forró Cé fizeram o quente pra galera Rússia, minha gosta aí Vai nascer esse sítio da Helena Vai na Helena Essa minha patroa, menina O nome dele é sentir com eles honestos É o parceiro Carlinhos Pantera Negra E assim Olha o espinhaço do velho Quebrou os pinhaços do velho Vai trago os pinhaços do velho Quebrou os pinhaços Para a magalzinha E olha o velho no meio do salão Tem uma novinha descendo até o chão Uma tragédia vem acontecer Os pinhaços do velho Começou a endurecer E olha o velho no meio do salão Tem uma novinha descendo até o chão Uma tragédia vem acontecer Os pinhaços do velho Eu quero ver naquela gente Vai, vai, vai Quebrou os pinhaços do velho Quebrou os pinhaços do velho Quebrou os pinhaços do velho Bora velhinho, bora velhinho Olha aqui o meclamou Tocinho do mobrinho O meclamou Olha o velhinho do mobrinho Arroçando menino Bora choque Acunha, 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 acunha Sucesso é o batom periquinha Mostra aqui pra você meu rei O meu nome dele é periquiano Motos Arroça aí Sucesso ao vivo Bora Felipe do Flango É nome de frigo amigo Parceiro grande é meu Só o nome dele E meu batom Felipe do Flango Tamo junto Vamos aí menino Sucesso aí Olá meu parceiro Tiel Seguravações Vamos me chamar Vamos dançar menino Vem dançar Com o piseiro quente Vem Meu coração Não para de bater Não posso mais te ver Quem lhe bate Tonto esse meu coração Não dá pra entender Já sabe que você Já me deixou Lembrar daquele perfume Que bate Que bate Que bate Ainda sente ciúmes Que bate Que bate Agora tá batendo Só porque eu te vi Só porque eu te vi Só porque eu te vi Escuta ele batendo Só porque eu te vi Só porque eu te vi Só porque eu te vi Agora tá batendo Só porque eu te vi Só porque eu te vi Só porque eu te vi Escuta ele batendo Só porque eu te vi Só porque eu te vi Só por causa de você Ei Meu coração Não para de bater Não posso mais te ver Quem lhe bate Tonto esse meu coração Não dá pra entender Já sabe que você Já me deixou Lembrar daquele perfume Que bate Que bate Que bate Que bate Ainda sente ciúmes Que bate Que bate Agora tá batendo Só porque eu te vi 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 Escuta ele batendo Só porque eu te vi Só porque eu te vi Só por causa de você Ei Arrochime Vai lá meu parceiro Mossegão da rocha O nome dele é Plei Moizão da Guita E é isso gravações ao vivo Galera massa A partir da agora A banda completa Mas tocada de condor Sucesso Vamos chegar pra cá Prédio que eu de casa Gravando tudo Vem que Tá liso Triste Sanzinho Esqueci É abandonado Corre do meu lado Corre do meu lado Tá liso Triste Sozinho Abandonado Corre do meu lado É o Deus Sarado Vamos nessa Isso é Pizerão do forró Vamos embora Em nome de Salão do Raimundo Totalmente climatizado Natal Víde Locadora E Natal Lanches Agora marca os 40 Meu rei Arrancha aí Vem Foi pra você que duvidou Olha aí Eu demorei Mas tô aqui Eu tô na mídia Tô em cima Eu abacana Eu tenho amanhã Eu tenho amanhã Pra você que duvidou Olha aí Eu demorei Mas tô aqui Eu tô na mídia Eu tô em cima Eu abacana Eu tenho amanhã Agora todo dia O agatinha me liga Pra onde vai Pra fora que eu vou Até a fase ruim Eu já não sei o que vira Porque passou 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 Agora todo dia O agatinha me liga Pra onde vai Pra fora que eu vou Até a fase ruim Eu já não sei o que vira Porque passou 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 Deixa eu superar Deixa eu superar Vale no bacinho Vem Vem Talícia Triste sozinho Esquecida Vale do lado Vai vale do meu lado Vale do meu lado Talícia Triste sozinha Vale do meu lado Vale do meu lado Vem Talícia Triste sozinho Esquecida Vale do meu lado Vale do meu lado Talícia Triste sozinha Vale do meu lado Vale do meu lado Eu tô chorando Papai É da pizzarela Esqueira do bagulho É da pizzarela Melhor pizza da cidade Fecha bebê Humor é massa Humor é alto Papelaria Progresso Estúdio Kamekase Tô pra você que duvidou Olha aí Tô demorando Eu sou aqui Tô na mídia Tô em cima Tô na banha Eu tenho banha Eu tenho Tô pra você que duvidou Olha aí Tô demorando Eu estou aqui Tô na mídia Tô em cima Tô na banha Eu tenho banha Eu tenho banha Agora todo dia Vai na tia Me liga Pra onde vai Pra onde eu vou É na fase ruim Eu já não sei O que passou 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 Agora todo dia Vai na tia Me liga Pra onde vai Pra onde eu vou É na fase ruim Eu já não sei O que pina Mas passou 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 Deixa isso pra lá Deixa isso pra lá Olha comigo Que comigo é o meu lado Equipe da lista Triste sozinho Esqueci da mão do meu lado Olhe do meu lado Olhe do meu lado Triste sozinho Esqueci da mão do meu lado Olhe do meu lado Olhe do meu lado Triste sozinho É na hora Deixa eu me zerar Pra galera Lançar Meu patrão Arimondo Meu patrão Nébson Garantê Martins Meu rei Olha isso Manassa 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 Vamos nessa Vamos nessa Vamos nessa Chega aí Chega aí Vem Liso Triste sozinho Esqueci da mão do meu lado Olhe do meu lado Olhe do meu lado Tá liso Triste sozinho Olhe do meu lado Olhe do meu lado Sozinho 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 Alô Alô mulherada Meisei de onde já chegou Na bomba da palada Só quer te dar a boca Tem o cara de santo Mas de bobo não tenho nada Aonde eu chego sou rei E se você tá de defesa Está sendo amado Ô, migo, é assim Labada, 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 labada Você tá de ser feio Está sendo amado Ô, migo, é assim Labada, 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 labada Ô, migo, é assim Labada, 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 labada Ô, migo, é assim Labada, 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 labada Ô, migo Bora, Carlinha Vem, nossa sucessão Alô, alô, mulher, água, piseirão, já chegou Bambambam da balada, só quer te dar amor Tenho cara de santo, mas o bobo não tenho nada Aonde eu chego, eu sou o rei Alô, alô, mulher, água, piseirão, já chegou Bambambam da balada, só quer te dar amor Tenho cara de santo, mas o bobo não tenho nada Aonde eu chego, eu sou o rei E se você tá de defesa, você não amada Comigo é assim, lapada, lapada, lapada Você tá de defesa, chegou amada Comigo é assim, lapada, lapada, lapada Olha aí meu carlinho Está sendo amada, comigo é assim, lapada, lapada, lapada Você tá de defesa, você não amada Contigo é assim, lapada, lapada Olha comigo é assim, lapada, lapada, lapada Olha aí meu carlinho Essa é a minha banda A banda com o cartel na sua casa de rodó Giganteiro de nações Dona Júlia O melhor caro E o melhor grande galinha da cidade Arrancha É tão fácil de fazer Todo mundo vai querer Quem não viu, venha pra ver Eu vou ensinar pra você É tão fácil de fazer Todo mundo vai querer Quem não viu, venha pra ver Eu vou ensinar pra você Bumbu, lelê Todo mundo vai fazer Bumbu, lelê Sobe e desce, eu quero ver Bumbu, lelê Vai tocar no mar e dá um Bumbu, lelê E joga a mãozinha pra cima E vai descendo até o chão Vai descendo a cinturinha E desce aí que eu quero ver Bumbu, lelê Todo mundo vai fazer Bumbu, lelê Sobe e desce, eu quero ver Bumbu, lelê Vai tocar no mar e dá um Bumbu, lelê Esse é o som do pisinho Uh, 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 uh Só passo pra galera Eu patrovo a vida Produções de Alguém Eu sou o rei do Bindo É tão fácil de fazer Todo mundo vai querer Quem não viu, venha pra ver Eu vou ensinar pra você É tão fácil de fazer Todo mundo vai querer Quem não viu, venha pra ver Vou ensinar pra você Bumbu, lelê Todo mundo vai fazer Bumbu, lelê Sobe e desce, eu quero ver Bumbu, lelê Volta para o paredão Bumbu, lelê E jogue a mãozinha pra cima E vai descer até o chão, chão, chão Vai descer na cinturinha Desce aí que eu quero ver Bumbu, lelê Todo mundo vai fazer Bumbu, lelê Sobe e desce, eu quero ver Bumbu, lelê Vai tocar no paredão Bumbu, lelê Vamos dizer não ao vivo Berença, berença Sucesso pra galera Buralino Pelígula, seu patrão Serviço de Pelígula, sua qualidade Vai, Carlinhos